Baby, compre o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar Amor é o nosso extremo Traor é de chorar Amor é o seu pensamento O poeta está vivo Com seus moinhos e vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos e vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o Papa e seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo Todo mundo é mais que o amor Mas não tem o amor Mas não tem o amor de Deus Só quem está pronto pro amor O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Éden Conheceu os jardins do Éden Com seus moinhos e vento Com seus moinhos e vento Muito obrigado! Com seus moinhos e vento 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 Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos e vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Com seus moinhos e vento Com seus moinhos e vento Com seus moinhos e vento Obrigado.